Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim, sofri, chorei Tanto que nem sei, tudo que passei, com você, com você Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer Depois, lutei, tanto que nem sei, tudo que passei, com você, com você E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar, mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer, ninguém te amou tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer Depois, lutei, tanto que nem sei, tudo que passei, com você, com você Com você Música E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar, mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer, ninguém te amou tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer Depois, lutei, tanto que nem sei, tudo que passei, com você Com você, com você, com você, com você